Música 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 Tempos de puta já muda, mas não está ali na correria Música 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 a minha delegacia, é Fláham Entra a casa de noite, me tipo mama todo dia Entra a casa de noite, engana o mama bem alivia é Fláham, saudade minha primo me chegue pega as fitas larga na cadeia é Fláham pior que entende na peito, só das cossas que dá alivia é Fláham nunca criado com as minhas pais, largado lá na Espanha com as minhas tias é Fláham minha pai ainda perguntam pra modi que nunca dá direito hoje em dia é Fláham pra modi que nunca dá direito hoje em dia melhor, cenas eu se tinha que fazia da da, graças a dios ali te respira um cano, pra tudo que esqueça te conspira hey, tempos de puto já muda, vacinos tá ali na correria para arriba a gabinete, começa a bala de inocência é Fláham, entra a casa de noite, me tipo mama todo dia entra a casa de noite, engana o mama bem alivia é Fláham, tempos de puto já muda, vacinos tá ali na correria é Fláham, para arriba a gabinete, começa a bala de inocência é Fláham entra a casa de noite, me tipo mama todo dia entra a casa de noite, engana o mama bem alivia é Fláham é Fláham, adiós, pê levantudo, mas pê deixar só com minha rainha é Fláham mulher que porriba mundo, nunca tá viva sem a Maria é Fláham linhão, caixinhas monta e júcula iria buquês, que deixa um chavalo midiã com a cria sem stop, pra morrer nos tá na correria hey, tempos de puto já muda, vacinos tá ali na correria para arriba a gabinete, começa a bala de inocência é Fláham entra a casa de noite, me tipo mama todo dia entra a casa de noite, engana o mama bem alivia é Fláham, tempos de puto já muda, vacinos tá ali na correria tempo de puto já muda, vacinos tá ali na correria entra a casa de noite, me tipo mama todo dia entra a casa de noite, engana o mama bem alivia é Fláham tempos de puto já muda, vacinos tá ali na correria para arriba a gabinete, começa a bala de inocência entra a casa de noite, me tipo mama todo dia entra a casa de noite, engana o mama bem alivia Tempos de puto já, vacinos tá ali na correria Me para de vagabir, me começa a bala de legacia Entra a casa de mim, me tivo mama todo dia Entra a casa de mim, me tivo mama pra aliviar Tchau